Agora nós vamos cantar o Menino da Porteira Para o Bonitinho escutar Vamos lá, Vitor! Vamos! Toda vez que se achava Pela estrada de Orofino Pela que eu avistava A figura de um menino Que corria pra porteira Depois vinha e me pedindo Só que eu disse ao moço Que é pra eu ficar aqui Quanto a boiada passava E a poeira me abaixava Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado, Goiadeira Que nos vai te acompanhar Mas eles estão lá fora Meu perante Os caminhos dessa vida Muitas que eu encontrei Mas nem um galo mais fundo Do que esse eu voltei A minha caixa em que voa É que eu voltei Mas eu se vejo Pela porteira fechada E o meu Deus Aquei do meu cavalo Mas sim a ver a chão E a minha caixa em que voa E sabe qual a razão Foi a ver o rei O Pai te vejo a cruz Por essa mão E o povo é meu querido Tudo foi sem coração Na prabanda de ouro fino Levo a lugar do selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem Do seu anjo tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trilha E desejando o meu a viagem A cozinha do cabrão O pensamento lançado Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Do que meu garoto é dor E que eu preciso ir atrás De este pedaço de chão De onde eu não vou mais O que eu preciso ir atrás Obrigado Obrigado Obrigado